Oi gente, mais um super vídeo no nosso canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Essa pessoa vai te chamar para o encontro, se prepara Vou revelar o nome dessa pessoa, o apelido ou o sobrenome Vou revelar as iniciais, tá bom? Lembrando que é uma tiragem generalizada, então adapte a sua situação, tá? E vamos descobrir o nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa Quem está gostando do canal, coloque nos comentários, por favor Energia da mesa hoje é da mãe Iemanjá, tá pessoal? Coloque os seus pedidos para a mãe Iemanjá Que a mãe Iemanjá possa te abençoar, possa abrir os seus caminhos E trazer toda a felicidade que você merece Que a mãe Iemanjá traga para você muita, mas muita sorte Pessoal, coloque três vezes o número 7 nos comentários E a palavra ativar Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida Para que as coisas possam dar certo, para que as coisas possam acontecer, ok? Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está sempre na tela do vídeo aqui, ó A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas De segunda a sábado, tá pessoal? Essa pessoa vai te chamar para o encontro Se prepara Eu vou revelar as iniciais do nome e sobrenome do apelido Vamos começar? Opção número 1 é o cristal verde Opção número 2 é o cristal rosa Opção número 3 é o cristal amarelo Faça a sua escolha Caso você não consiga fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo E faça a sua escolha com calma, tá bom? Vamos iniciar Por um cristal da cor verde Uma pessoa vai te chamar para um encontro Se prepara Quem é essa pessoa? Vamos descobrir aqui agora Compartilhe esse vídeo com seus amigos Com as suas amigas Ajude o crescimento do canal Quem ganha são vocês Bom, aqui na opção do cristal verde Uma pessoa vai te chamar para o encontro Se prepara Iniciamos aqui com uma dama de pau Dama de pau fala que essa pessoa Vai te mandar uma mensagem Essa pessoa aqui É uma pessoa que hoje Tem vontade de ter uma sintonia com você Essa pessoa aqui É uma pessoa mais jovem que você Na idade ou no pensamento E essa pessoa está cheia de esperança E de ter alegrias ao seu lado Essa pessoa hoje Você vai ter algum tipo de declaração desse ser humano Pode ser alguém que você está conhecendo Pode ser alguém que você já conhece Pode ser alguém que você já teve alguma coisa Cada caso é um caso Mas o fato é que essa pessoa Vai se declarar para você Temos um quatro de espadas Quatro de espadas fala Que é uma pessoa que vinha fugindo de envolvimento Uma pessoa que De uma certa forma Estava passando por algum tipo de tristeza E preferiu se afastar de você De novo Pode ser para quem está me conhecendo Ou alguém que já conhece Ou alguém que já teve alguma coisa Mas fato é que essa pessoa Agora Que parou de sofrer Fez uma reflexão E essa pessoa E essa pessoa entende Que chegou o momento De vocês terem alguma coisa Essa pessoa está com esperança Que chegou o momento De vocês terem algum tipo de relacionamento Cinco de espadas Cinco de espadas Fala que essa pessoa Estava levando Estava levando a vida Passando por certos problemas Para muitos de vocês Depois essa pessoa tinha alguém Ou estava casado Ou namorando Ou ficando com alguém E essa pessoa se decepcionou Com essa pessoa E lembrou de você Essa pessoa tem sentimentos Por você ainda E sim E o medo de perder você O medo que você siga a sua vida Vai fazer com que essa pessoa Se mexa E essa pessoa pensa em te chamar Para o encontro Essa pessoa nutre essa vontade É um ser humano que Está de vez Decidido A entrar firme Em qualquer disputa Para ter você Essa pessoa já bola Algum tipo de estratégia Para uma reaproximação Ou uma aproximação De você Para quem está conhecendo Essa pessoa aqui Fato é Vem até você Vem falando a verdade Vem se declarando Vem conversando com você Para saber O que você quer O que você deseja Com ele ou com ela O fato é que Vem para você Nesse momento Novidades Vem mensagens positivas Se trazendo estabilidade Na sua vida amorosa Mesmo que você Mesmo que você Não queira Nesse relacionamento Nesse relacionamento Falo ainda Vejo o destino Ajudando vocês A se acertarem Muitos de vocês Estão Se reencontrando Ou se encontraram Nesse momento Por obra do destino Por obra do destino É um auxílio Que o destino Está dando Para que vocês Possam sim Se reencontrar Ou encontrar Equilibrar as energias Entenderam? Próximos dias Haverá movimentações Favoráveis Para que vocês Possam sim Se acertar Tudo que estava parado Vai entrar Numa fase De equilíbrio Eu vejo Sua vida amorosa Passando por ação Movimentação Favoráveis E esse ser humano Que quer Se encontrar Com você Quer te chamar Para o encontro Acredita que você Ainda tem sentimentos Por ele ou por ela E por isso Vai criar possibilidade Para essa aproximação Essa pessoa Não vai desistir De tentar Te ver De tentar Te encontrar Essa pessoa Que acredita Muito Que por mais Que você Possa ter ficado Chateada Ou chateado Por alguma coisa Que ele possa Ter feito Ou ela Possa ter feito Acredita que você Vai esquecer Isso Para que vocês Possam sim Ter essa Reaproximação Ou para quem Estava conhecendo Essa pessoa E se afastou Do nada Essa pessoa Acredita que agora Vocês possam Se aproximar Que você Não vai ficar Chateado Ou chateado Por não ter rolado Nada antes Sete De ouros Sete De ouros Fala que essa Pessoa Estuda A possibilidade Do relacionamento De vocês Essa pessoa Acredita sim Que vocês Possam ter Um relacionamento Vai se dedicar A esse relacionamento E acredita Também Que se tiver A oportunidade De conversar Com você Que vai eliminar As dúvidas Que você Possa ter Para que esse Relacionamento Possa acontecer Sete De ouros É uma carta De reconciliação Também Muitos de vocês Que já tiveram Alguma coisa Com essa pessoa Vão se reconciliar Com essa pessoa Para você Que estava tentando Ter alguma coisa E essa pessoa Se afastou Haverá essa Reconciliação Também E para você Que estava Conhecendo alguém Essa pessoa Vai se permitir Agora A dar continuidade No que vocês Estavam tentando ter E para você Que já conhece Essa pessoa Mas nunca Teve nada A pessoa Acredita Que chegou o momento De vocês darem Uma oportunidade Para vocês Três de espadas Três de espadas Fala que essa pessoa Hoje Hoje Está com mais clareza Do que deseja Fez a escolha dele Ou a escolha dela Vai tomar a decisão Que a decisão É vir até você Para corrigir Qualquer tipo De erro Qualquer tipo De confusão Ou desequilíbrio Que afastou vocês Então essa pessoa Acredita Que o momento É esse Para equilibrar As coisas E acertarem E para vocês Se acertarem Tiragem bem bonita Do cristal verde Vamos ver aqui As iniciais Primeiro Eu vou tirar aqui A mensagem direta Para vocês Vou botar aqui A mensagem direta Vamos ver O que essa pessoa Gostaria de te dizer Mentaliza aí Essa pessoa Que você acha Que é Vamos ver Qual é a mensagem direta Do Do universo Para você Sobre essa pessoa Ele ou ela Quer casar com você Quer ter um relacionamento Sério Como eu acabei de falar Mensagem direta Agora eu vou tirar Desculpa pessoal Agora eu vou tirar As iniciais Dessa pessoa Para você Lembrando Se as iniciais Não combinarem Não quer dizer Que não seja Para você Apenas são muitas Pessoas A inicial Do apelido Do nome Ou do sobrenome Dessa pessoa Ok Primeira letra Letra Y Segunda letra Letra K Terceira letra Letra Q Quarta letra É a letra J E a quinta letra A letra E Letra do nome Sobrenome Ou apelido Dessa pessoa Dessa pessoa Que vai te chamar Para o encontro Então se prepara Essa pessoa Que quer o encontro Com você Lembrando Energia da mesa É da mãe Emanjá Coloque três vezes A letra O número Aliás Número sete E a palavra Ativar Ative a energia Da mãe Emanjá Na sua vida Tá pessoal Coloque aí Sua cidade Seu estado O país Que você está falando Eu sou Siga no Igor Tá Quero lembrar vocês Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado Tá pessoal Resposta via Gravação de áudio Pelo whatsapp Gravação de vídeo Pelo whatsapp Todos os trabalhos Estão em promoção Temos a consulta completa Também em promoção Poucos dias A consulta completa Vai continuar em promoção Então não perca tempo Trinta minutos Via gravação de áudio Ou trinta minutos Via gravação de vídeo Cristal da cor rosa Essa pessoa Vai te chamar Para o encontro Se prepara Vamos ver Quem é essa pessoa Que vai te chamar Para o encontro Quem está gostando Do canal Gente Quem está gostando Do canal Se inscreve Deixa o seu like Que você ajuda O crescimento do canal E com isso Começa as nossas lives No canal Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu O cristal da cor rosa Iniciamos com Quatro de paus Bom Presta atenção Vem momentos felizes Com essa pessoa Que eu vou revelar As iniciais Para você Aqui no jogo Hoje Vem momentos felizes De celebração Ocasiões inesperadas Fazendo com que vocês Se encontrem E vivam felicidades Momentos felizes Aqui fala de amizade E fala de estabilidade Essa pessoa Que está vindo Para você Ou que você vai Receber esse convite Para chamar Para o encontro Pode ser um amigo Ou uma amiga Pode ser uma pessoa Que você está conhecendo Ou até mesmo Alguém que você já Teve relacionamento Mas fato é Que vai vir Alegrias merecidas Entre vocês Eu vejo você Muito feliz Ao lado dessa pessoa Vocês tendo Harmonia No relacionamento Relacionamento É o que pessoal? Relacionamento De amizade De amor De carinho De sexual Não importa Você vai ter Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Tá? Pra você Que está sozinho Ou sozinha Significa Que é o aparecimento De um novo amor Essa pessoa Vai ser o seu novo amor Caso você esteja solteiro Caso você esteja Com alguém Mas deseja Essa outra pessoa Essa pessoa aqui Possivelmente Pode ser o seu novo amor Se você assim quiser Fato é Que vai haver Uma harmonia Entre vocês Eu vejo essa pessoa Te fazendo o convite Para Para uma viagem Onde vocês vão ter Boas surpresas Ou essa pessoa Vai viajar Para poder te ver E trazer boas surpresas São muitas energias Mas o fato é Que Vocês vão ter Realmente momentos Felizes Juntos Vocês vão se entender Bem E veja Essa pessoa Realizando uma satisfação Que você quer muito Algo que você quer muito Na sua vida Essa pessoa vai realizar Para você Dois de paus Fala de paus Fala de paixão Intensa no ar Momentos De paixão Entre vocês Eu vejo você Superando desafios E vivendo uma paixão Muito grande Com essa pessoa Oportunidades amorosas Bem favorecidas Ao lado desse ser humano Rei de ouros O rei de ouros Fala de estabilidade Fala de Mensagens positivas É a harmonia Na sua vida Vamos lá Para você Para você Que está Num relacionamento Seu relacionamento Vai passar Para uma harmonia Mesmo que a pessoa Esteja separada Ou separada De você Haverá um equilíbrio Você que quer Um relacionamento Você está Alinhado Com a espiritualidade Para você ter Um relacionamento Da forma Que você desejava Para você Que está conhecendo Alguém Chegou o seu momento De vivenciar Um amor Uma história Bem legal Fato é Que a sua vida Está passando Por um momento De muito equilíbrio Um momento De muita estabilidade Amorosa E vejo aí Uma pessoa Com muitos sentimentos Demonstrando Isso a você Então sua vida Amorosa Vai sofrer Sérios impactos Positivos Nos próximos dias Quatro de ouros Uma pessoa Tem muito apego Por você Essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum Alguém Que já passou Na sua vida Mas fato é Que essa pessoa Hoje procura Entender as coisas Com um ponto De vista Diferente Caso você Tenha tido Um relacionamento Que a pessoa Que a pessoa Se afastou Esse ser humano Hoje se vê De uma forma Diferente Para você Que está Querendo um novo amor Esse novo amor Está chegando Para você E irá te trazer Momentos aí Incríveis De estabilidade Mas você Vai ter que esquecer Alguém De seu passado Para poder viver Com essa pessoa Tá Bom Oito de paus Oito de paus Fala o que Para a gente Você vai se Apaixonar Por essa pessoa Ou já está Apaixonada Ou apaixonado Por essa pessoa Tendo muito desejo Sexual Por ela também Haverá uma movimentação Nessa história Que vai fazer Com que vocês Fiquem E vejo Uma transformação Entre vocês Eu vejo As coisas Se equilibrando E você tendo Uma realização Pessoal Sua vida amorosa Vai ser resolvida Dez de espadas Essa pessoa Está se separando Ou se separou E agora Vai ficar livre Para você Essa pessoa Que vai te chamar Para o encontro Caso você Acabou de se separar Ainda há tempo De você se acertar Com essa pessoa Uma pessoa Que saiu da sua vida Vocês se afastaram Haverá um equilíbrio Entre vocês E essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum Existe desejo Existe amor Existe vontade De estar juntos Vem mensagens Positivas Vem aí Essa pessoa Vai se comunicar Com você Vai te fazer Um convite Para vocês saírem Uma notícia inesperada Você realmente Vai se surpreender Do nada Essa pessoa Vai te chamar Querendo resgatar A relação De vocês Eu vejo Essa pessoa Te chamando Para o encontro Onde esse encontro Vai trazer A estabilidade Vai trazer A alegria A felicidade Que você já Vinha esperando E já estava Sem esperança De esperar Essa Esse convite Essa estabilidade Mas Mas o que é seu Ninguém Tira Pode ter Se abalado Sim De alguma forma O relacionamento De vocês Tem gente Que está Separada Há anos Outras Pessoas Há meses Mas sim Essa pessoa Não te esquece Quando a gente Te ama Independente do tempo A gente não esquece E esse ser humano Hoje está Com um ponto De vista Diferente E haverá Essa reaproximação De vocês De uma forma Benéfica De uma forma Positiva Onde vejo Aqui vocês Tendo uma Aproximação Favorável A mãe e mãe Já traz Essa notícia Para você Para você Se equilibrar Para você Ficar feliz Para você Que já teve Relacionamento Com essa pessoa Para você Que estava Conhecendo Essa pessoa Que você está Conhecendo E está Decidido Ou decidida Arriscar A ter algo Com você E para você Que está No relacionamento Essa pessoa Vai deixar De ser fria Ou frio Vai querer Equilibrar as coisas E vai te levar Para sair Vai te levar Para o encontro O encontro Para poder Reacender A chama Do relacionamento De vocês Mãe e mãe Já trouxe Essa energia Para você Aqui Coloque Três vezes O número Sete Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Da mãe e mãe Já na sua vida Ative a energia Da espiritualidade Nos seus caminhos Mensagem direta Da espiritualidade Para você Sobre essa pessoa Eu sou Cigano Igor Vamos ver Qual é a mensagem Direta Mensagem direta É se ame muito Que os olhos veem O que acontece Aqui A espiritualidade A espiritualidade A espiritualidade Manda te dizer Que a medida Que você se cuida A medida Que você se valoriza A medida Que você se coloca Em primeiro lugar Você fica mais Atrativa Mais atrativo Para tudo E tudo Começa a funcionar Se cuide Sempre Sempre Fique bem Agradeça Pelos seus dias Tenha positividade Que aí você Vai conseguir Atrair Tudo Que você quer Vou revelar Aqui as iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Mesmo que não combine Não saia a letra Da pessoa Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você São muitas energias Se preferir Faça uma consulta Só com a sua energia Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Da pessoa B Segunda letra A letra L Terceira letra A letra A Do nome Do sobrenome Ou do apelido Quarta letra A letra N E a quinta E última letra A letra X Pessoal São as letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Gostou? Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com as suas amigas Deixa eu beber Meu cafezinho Pessoal Eu O Cigano Igor Tenho uma promoção No canal Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda sábado Tá? Resposta via Gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo Pelo whatsapp E também Pessoal Temos a promoção Dos trabalhos espirituais Que já é sucesso Tá? Vários áudios Vários vídeos Para poder Provar O nosso trabalho Eficácia Do nosso trabalho Tá bom? E esse mês Também temos a promoção Das nossas consultas Completas De trinta minutos Via ligação de áudio Ou ligação de vídeo Chamada Ok? Participe Participe Você do cristal amarelo Agora Preste bem atenção Aqui Uma pessoa Vai te chamar Por encontro Se prepara Eu vou revelar Para você A mensagem direta Dessa pessoa E vou revelar Também as iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Ok? Coloque Três vezes O número sete Nos comentários Coloque a palavra Ativar Ative a energia Da mãe e irmã Já na sua vida Cristal amarelo Confirmando O que eu estou Te falando aqui Iniciamos aqui Com o valete De copas O valete De copas Simplesmente Fala que você Vai receber Uma notícia Vai receber Uma notícia Uma mensagem De uma pessoa Que você quer muito Exatamente assim E essa pessoa Vai Preste atenção Macombeira Essa pessoa Vai se declarar Para você É Notícias frescas Trazendo uma declaração Da pessoinha Que você está esperando Tá? É uma pessoa Jovem Na idade Ou no pensamento Pode ser uma pessoa Mais velha que você Mas tem pensamento De jovem Dois de copos Essa pessoa Quer você Simplesmente assim Esse ser humano Quer você Essa pessoa Quer um compromisso Com você Que tipo de compromisso Cigano Igua Namoro Ficar Amizade Colorida Casamento Cada caso É um caso Mas essa pessoa Quer você O dois de copas É uma carta De aliança É uma carta De amor Verdadeiro Amizade Que vira amor Encontros De almas Encontros Casuais Essa pessoa Quer você Essa pessoa Quer ter Momentos Com você E daí Só vai depender De vocês Para virar Um relacionamento Por isso Que essa pessoa Vai te chamar Para o encontro Essa pessoa Quer te conhecer Melhor Igor Já se conhecemos Não da maneira Que essa pessoa Quer Essa pessoa Hoje está Mais equilibrada Mais equilibrado E por isso Vejo essa pessoa Querendo sim Corresponder O seu amor Muitos de vocês Gostam de uma pessoa Essa pessoa Não te correspondia Ou não dava Sinal de vida Agora Essa pessoa Vai sair Do momento De indecisão E vai querer Demonstrar para você Que quer você Aonde vocês Vão ter Um relacionamento Impulsos amorosos Vão fazer A ferida Sará Para quem já conhece Essa pessoa Teve algum tipo De problema E para quem Não teve problema Nenhum com essa pessoa Apenas a pessoa Se afastou Essa pessoa Vai demonstrar Para você Que quer você Fato é Se você estiver Sozinho Ou sozinha Essa carta Dois de copas Significa Que você Encontrou alguém Ou vai encontrar alguém Para ter um relacionamento Tá Muitos de vocês Vão receber essa declaração E do lado Dois de copas Temos um Dez de ouros Que é uma carta maravilhosa Eu adoro as cartas dez Na verdade Dez de ouros É uma carta Que fala de concretização Concretização familiar Concretização de estabilidade Concretização de sonhos Concretização de novos amores Se você tem um sonho Sonho de ter um relacionamento Sonho de ter um noivado Sonho de ter uma pessoa Séria Ao seu lado Um compromisso sério O Dez de ouros Traz isso para você Então O ciclo ruim Da sua vida Na área amorosa Está acabando E o Dez de ouros Vem anunciar para você Que vai dar tudo certo Durabilidade No seu relacionamento Que vai se iniciar Ou que está se iniciando Pessoal Aqui Você que escolheu Esse vídeo Essa opção número três Vem estabilidade Na sua vida Para você que está Com a pessoa Mas o relacionamento Está um pouco abalado Essa pessoa Reconhece Que tem que melhorar Vai melhorar Para poder segurar O relacionamento De vocês Eu vejo Muita carta de ouro Trazendo instabilidade Para essa relação Então se você tem Uma pessoa Que estava parada Ou parada Não te dava muito valor Isso também muda Essa pessoa Vai te dar valor Para você Que está no relacionamento Para você que quer essa pessoa Tudo isso que eu já falei aqui Serve para você também E temos um as Como se não bastasse Dez de ouro Temos também Um as de ouro O as de ouro Traz Reconciliação Para quem quer Alguém do passado Traz início de relacionamento Para quem quer Um novo amor Com novas oportunidades Pessoal Sua vida Vai andar Muita carta de estabilidade 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 Quer dizer que vem Algo fixo Vem algo sério Estável Não é aquela coisa Que só de momento Não Você está com a energia De manifestação De relacionamento sério Entendeu? Dependente da sua história É claro Você tem que se positivar Tem gente Que parece que está Carregando urubu Nas costas Você fala uma coisa Dessa pessoa Já vê o vídeo Ah não é Parece que está Aquele urubu Do pica-pau Ah não é comigo Ih não é comigo Ah duvido Pô se você duvida Imagina o universo Pô O universo traz gente Aquilo que você vibra E aqui está falando Você vai ter um relacionamento sério Possibilidade de algo sério Na sua vida Vem movimentação favorável Para você ter o equilíbrio Na sua vida amorosa Então Acredita Abre sua mente Abre sua mente para o universo Acredita Oito de copas Oito de copas fala Para você que é reconciliação Uma pessoa que se afastou de você Se afastou sentindo amor E volta Mas volta também Que bateu de cara na porta lá Não deu nada certo E volta porque sabe Que você tem sentimentos Rei de copas Fala De trauma sendo curado Fala de oportunidade amorosa Com alguém do seu passado Que te feriu Ou você feriu essa pessoa Vem aí Pedido de perdão Vem aí Reconciliação Vem aí Um acerto entre vocês Para você que está conhecendo alguém É a pessoa que não queria você Naquele momento Deu uma afastadinha Essa pessoa agora volta Decidido Ou decidida A ficar contigo Chegou o momento agora De você equilibrar a sua vida Coloque aí Três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia da mãe E manjar na sua vida Vamos ver qual é a mensagem direta Que a espiritualidade Traz para você aqui Mensagem da espiritualidade Traição de amigo Ou amor O que isso quer dizer? Se você foi traído Se você foi traída No amor por alguém Olha o que você faz Use o sol Para repor as suas energias O que acontece? Se você quer alguém Ao seu lado Você tem que se colocar Em primeiro lugar Você tem que ter Energia positiva Para você se proteger Energia do sol Você que está vendo esse vídeo Tem energia do sol Astro sol O sol traz alegria Felicidade Traz amor Traz proteção Vibra energia do sol Na sua vida Luz Luz Pare de ser negativo Pare de ver na escuridão Pare de pensar Em coisas ruins Use a luz do sol Use a energia da luz Ao seu lado Seja positiva Com isso você vai tirar Traição de amigos Traição de amor Você não precisa se preocupar Com nada Se você utilizar A energia do sol Sigando Como eu uso A energia do sol? Acreditando Em dias melhores Acreditando Que você é uma pessoa Iluminada Acreditando Que você pode ser Melhor do que você é Não aceitando As derrotas Vamos ver as iniciais Da pessoa Lembrando Se as iniciais Não combinarem Não quer dizer Que esse vídeo Não é pra você Opa O F aí Já é de alguém Olha isso São muitas pessoas Então não tem como As iniciais Combinar com todo mundo Tá pessoal Mas eu garanto Que é pra você Que está vendo esse vídeo Primeiro inicial Da pessoa Pra quem quiser Aproveitar o F Que caiu Pode aproveitar Primeira inicial Da letra do nome Sobrenome Apelido Letra S Segunda inicial Letra C Terceira inicial A letra V Quarta inicial A letra D E a quinta inicial A letra Z Do nome Sobrenome Ou apelido Da pessoa Que vai Te chamar Pro encontro Eu sou Cigano Igor A todos vocês Eu desejo Felicidade Tá bom Gratidão Gratidão Gratidão